Depressão não é frescura, mimimi. Depressão não é preguiça. Quem vê cara não vê depressão. Tá bom, vai. Isso se escuta todo dia. Mas falando sério, quantas vezes a gente para pra escutar alguém? Mais de 350 milhões de pessoas são afetadas por depressão no mundo. Existem pessoas ao seu lado precisando da sua presença. Depressão requer atenção. Uma campanha do propaganda do bem em favor da vida. Apoio. Sistema Verdes Mares. Constantemente eu me pegava pensando que se eu morresse hoje não era uma má ideia. Um belo dia eu não consegui me levantar pra ir trabalhar. Isso era sem precedentes. Eu sempre me considerei uma pessoa muito feliz, muito alegre. E nesse dia eu não conseguia sair da cama, apenas chorar. Tudo que me lembrava o trabalho me deixava muito ansioso, muito mal. Eu passei ainda alguns meses trabalhando, lutando contra essa vontade, contra essa falta de vontade, que era maior do que eu. E um belo dia eu não consegui mais. Eu fiquei um ano em casa descobrindo esse sentimento terrível que estava tomando conta de mim. Entre episódios de choro com episódios de total vazio existencial. Eu não sabia por que eu estava vivo. Ver a minha avó chorando, ver os meus familiares chegando lá em casa após uma tentativa de suicídio. Foi o que fez com que eu começasse a tentar conviver com esse sentimento. Esse sentimento ele diminuiu muito, mas o sentimento ainda anda comigo. Eu tenho ele como um companheiro, que me ensina muito sobre mim, mas que eu não dou ouvidos a ele o tempo todo. Em muitos momentos esse sentimento, ele me diz coisas negativas sobre mim, coisas que não são verdade sobre mim. Então, quando eu passei a tomar conta um pouquinho de mim, eu acho que as coisas começaram a melhorar um pouco. E graças a Deus, sinceramente, eu consegui, mesmo com tanta falta de ajuda, eu consegui esse meu contato com a natureza, com os animais e com a caridade. Me ensina bastante, tira muito o peso das costas, esse peso que a gente tem quando a gente está em um quadro depressivo. É muito comum as pessoas te chamarem de doido, é muito comum, mas você não é doido. Ninguém sabe o que você está sentindo, ninguém sabe o que é aquela dor, absolutamente ninguém. Até quem tem depressão não sabe o que é a dor de quem a gente está passando. Não dê ouvidos a quem lhe depreciar. Seja um chefe, seja um namorado ou uma namorada, seja um familiar. Você tem muito valor, porque hoje eu realmente tenho a certeza de que eu saí dessa com sucesso. Eu saí dessa mais forte do que eu entrei. Perceber que eu passei por isso e que hoje estou bom, estou com fome de viver. E é um motivo de grande felicidade por saber que mais pessoas serão cuidadas, estão sendo cuidadas por um trabalho tão importante como o Propaganda do Bem. A depressão começou sem eu perceber. Eu acho que a maioria das pessoas começa assim. Mais ou menos 10 anos atrás, eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Simplesmente eu passei por um período de várias frustrações na minha vida. Tudo foi desmoronando do que eu tinha construído naquele momento. E de repente, quando eu vi, eu dou um chapitite. Eu não tinha vontade de sair de casa, eu não tinha vontade de sair da cama. Eu chorava muito, eu era muito sensível. Foi difícil para minha família aceitar. Eles não entendiam o que estava acontecendo comigo. E nem eu entendi o que estava acontecendo comigo. A verdade é essa. Além de tudo ter desmoronado, eu achei que eu não ouvia mais Deus. Que tudo era uma coisa da minha cabeça. Que Ele não se importava comigo de verdade. Que Ele não estava ali de verdade. E eu ficava, então isso tudo não tem mais sentido. A verdade é que não é fácil sair. Eu estava muito, muito, muito mal. Eu entendi que mesmo passando por lutas, todo mundo passa. E graças a Deus, Ele se manifestou para mim através de outras pessoas. De pessoas que não me conheciam e que oraram por mim. E que se importaram e que vieram até mim. Restaurar essa comunhão mesmo, né? Essa relação minha com Ele. Porque sempre foi de pai e filha, de melhor amigo. Foi muito fundamental para me tirar daquele lugar onde eu estava naquele momento. Não se feche também para todas as pessoas. Eu espero que as pessoas entendam a sua dor. Mas que você também não se feche para a ajuda das outras pessoas. Aceite ser amado. Se você aceitar ser amado pelas pessoas que estão realmente do seu lado. Porque se importam com você. Vai ser muito mais fácil você sair desse lugar onde você está. As pessoas precisam entender que não é vergonha você sofrer uma depressão. Na verdade, você não está louco, você não está doido. Mas, infelizmente, a sociedade ainda enxerga assim. Sempre tive um objetivo na vida de trabalhar e ter um equilíbrio financeiro profissional. E eu sempre foquei nisso. E abri mão da minha vida pessoal. E assim, isso me desmantelou, desmontou muito processos pessoais. Relacionamento, esposa, filho. E sempre carregando essa depressão, essa doença dentro de mim. Tentei tirar a minha vida. Meu pai, por uma sorte, entrou no meu quarto. Ele disse, o que você quer da sua vida? Eu disse, eu quero me tratar. E aí eu fiz o tratamento. Foram dois anos de tratamento longo. Eu consegui, durante 30 anos, entender o momento em que eu estava querendo a depressão voltar. E aí eu mudava o meu ritmo de vida, eu desacelerava o trabalho, eu buscava amigos, buscava ir para o cinema. A depressão sempre rodando aqui atrás. E se você não consegue se conhecer você, ela vem silenciosamente e te pega muito forte. O que aconteceu comigo agora, 30 anos depois, eu me vi deitado no sofá por 30 dias de novo. Muitas vezes eu, deitado no sofá, olhando meu filho passar, olhando assim, eu pedia assim, para aqui. Pensando, para aqui, senta do meu lado. Só bota a minha cabeça no teu colo. Mas não tinha, não conseguia me expressar. A gente tem que saber identificar onde nós estamos, se ela está chegando e pedir ajuda. E o resgate veio da minha mãe e de uma irmã que eu tenho nos Estados Unidos. Realmente é com quem a gente conta. É a família. Assim, pelo menos no meu caso. Então, assim, é uma doença silenciosa, perigosa. Mas só quem está do lado da gente é quem vive, quem sofre e quem realmente gosta da gente. Porque não é fácil. Não envergonha. E falo sobre depressão com as pessoas. E ajuda muito. Falar. Sou medicado, faço meus acompanhamentos. Eu tento trabalhar isso. Quando eu saio, eu acho que eu tenho que deixá-la no canto dela. Espero que agora ela se aqueite. Você parece duas pessoas em uma. Uma lutando contra a outra. A que quer se destruir. A que quer se sabotar. A depressão faz você perder tudo. Você perde o significado das coisas. Os sonhos. Sentido da vida. Amor próprio. Autoestima. É uma doença que estigmatiza. É como se você tivesse escrito na sua testa. Tem depressão. Isso te esloga para baixo. E aí você começa a achar que não faz sentido estar aqui. Você se machucar. É tão difícil de explicar porque eu não perdi a minha fé. Parece uma contradição. Mas eu quis tirar a minha própria vida. Mas é porque eu quis encontrar com Deus. Pessoalmente. Porque eu não escuto mais Ele falar comigo. Mas eu continuo acreditando nEle. Porque eu vejo o amor da minha família por mim. Se não fosse por eles. Eu não estaria aqui. Mas tem dia que eu acordo ruim. Tem dia que eu acordo sem energia. Aí são os dias mais difíceis. Hoje eu tenho um médico psiquiatra que me atende. E também estou fazendo terapia no Instituto Biodote. Que está me ajudando muito. São coisas tão fortes que transcedem o entendimento de pessoas que não têm muita sensibilidade com o outro. Ou empatia. Então a depressão não precisa ser falada. Ela precisa ser discutida. Amplamente divulgada. A terapia tem me ajudado a valorizar pequenos gestos de melhoria que nós mesmos não conseguimos enxergar. Hoje eu só tenho um sonho. É ter um cachorro. Foi sempre o meu sonho de infância. Parece pouco, mas para mim é muito. Porque é um sonho. É pequeno, mas é um sonho. Imagina quanta vontade, quanta raça você precisa tirar de dentro de você para vencer um jogo. Em que o troféu é a sua vida. Cada dia que eu acordo eu venci o dia anterior. A vida passa a ser um jogo. De ganha e perde. Por enquanto eu estou ganhando. Eu gostaria de vencer esse jogo. Espero conseguir. E é assim que a gente vai se curando. Você acha que nunca vai acontecer com você. E quando acontece com você, você volta lá atrás e diz, pô, estava acontecendo com tal pessoa e eu não dei a real importância. Tudo veio, acho que desde o início, desde criança. Eu nasci com fissura no palato. Então, o preconceito em si, já desde a doença. Já desde, querendo ou não, uma especialidade. Que eu nasci com ela. Até, tipo, escola e lugares que eu ia. Onde da avó ia ser diferente, sai com o outro. E tudo me prendia. Tudo foi me prendendo aos poucos. Tudo foi sendo uma acúmula. Até vir a acontecer a pior coisa. Que foi perder a minha avó, uma rasteira mesmo. Que eu levei da vida, porque minha avó era como minha mãe. Tudo, acho que de tudo, levou a questão da depressão em si. A ser diagnosticada com aquilo. A estar com aquilo. Eu perdi 14 quilos em quase 10 dias. Eu não tomava banho, eu não comia, eu não bebia, eu não levantava. Eu não tinha... Tipo, era como se eu tivesse morrido ali. Tipo, eu tava presa àquela imagem, a tudo aquilo que tinha acontecido. Muito pesada. Tipo, eu tinha crise de ansiedade, que meu coração acelerava e eu dizia que ia morrer. A depressão, ela é uma balança. Tu tá numa balança, se tu sair 1%, desestrutura tudo. Então, eu procuro sempre, tipo, não fazer coisas que podem me tirar dessa balança. Não brigar, não discutir, não fazer nada. Eu faço tudo no meu limite. Então, quem me tirou do buraco, de baixo mesmo, foi meu afinado. Tem pessoas que vêm pra nossa vida pra, tipo, te levar ali com amor, com companheirismo. Tudo na minha vida era direcionado à minha avó. Tudo que tava acontecendo ali, ela não ia querer que aquilo tivesse acontecendo daquele jeito. Qualquer coisa que me fizer melhor, eu faço. Não é fácil. Se eu te falar que é fácil, eu vou andar mentindo, não é fácil. Eu tenho pra mim hoje, que se eu passei por tudo isso, por todo esse buraco, eu consigo passar por qualquer outra coisa. Eu sempre ficava botando máscaras e personalidades diferentes pra poder, tipo, agradar pessoas diferentes. Aí eu perdi quem eu era. Eu sempre pensei muito pouco de mim mesmo, sabe? Porque eu tinha muita pouca confiança, eu era muito tímido, eu não conseguia chegar nas pessoas e tudo. E quando eu comecei a namorar, eu comecei a me abrir, comecei a me abrir sobre meus problemas, sobre o que eu passava no dia a dia. Eu fui meio que percebendo, tipo, que eu tava muito mal. E ela me chamou pra ir na psicóloga que ela ia. Foi quando eu realmente escutei umas verdades. Eu, às vezes, tipo, achava que eu tava triste por alguma coisa, mas eu sempre achava outra coisa pra me sentir triste. Antes era o meu corpo, depois era porque meu pai era muito duro comigo, depois era porque eu não tinha muitos amigos. Eu sempre achava alguma coisa, algum defeito pra poder me sentir mal. Eu sempre precisava de alguma coisa pra me sentir mal. Não conseguia ficar tranquilo, ficar bem. Não conseguia aceitar que eu podia ficar feliz. Eu achei, tipo, uma pessoa pra desabafar, era tão profundo, porque eu passei muito tempo ficando só e muito tempo me achando inferior aos outros. E tanto que ela ficou tão preocupada comigo, que foi falar com meus pais. No momento que meus pais falaram, tipo, sentaram comigo na mesa e falaram, o que que tá acontecendo? Que eu comecei a chorar muito e eu não consegui parar. Esse foi um momento, assim, que eu me senti realmente no fundo do poço. Eu tava começando a sair. Nesse momento, eu tava começando a sair. Eles meio que esticaram a mão pra mim. Ofereceram pagar terapia e tudo. E eu fui pra terapia. Eu meio que mascarei esse sentimento, porque eu ainda tinha. Porque na terapia, eu não conseguia me abrir. Então eu mentia. Mentia sobre quem eu era. Eu botava outra máscara pra poder fingir outra personalidade que eu tava totalmente bem e tudo. Inventar vários lucas. Só quando eu consegui, tipo, desconstruir essas paredes, esses muros que estavam na minha frente, foi quando eu realmente comecei a ser eu mesmo. Comecei a me achar, tipo, nas coisas que eu amo de verdade. Passar tempo com meus amigos, passar um tempo na praia, fazer o que eu gosto, estudar bastante. Tipo, vale a pena você realmente saber realmente internalizar todos os seus problemas. Não problemas falsos, realmente seus problemas de verdade. Eu acho que eu não conseguiria lidar com muita coisa, tipo, se eu não tivesse criado essa força. Se eu não tivesse criado essa confiança em mim mesmo, que tudo vai ficar bem. Tipo, muito tempo eu tive medo de ficar só com meus pensamentos. Mas eu consigo realmente ficar bem agora com meus pensamentos. Isso pra mim é uma vitória muito grande. Eu consigo gostar de quem eu sou agora. Eu meio que botava em palavras o que eu tava sentindo. Pra ver se eu conseguia, finalmente, assimilar o que era tudo aquilo que eu tava sentindo. E ver, não, isso aqui tá acontecendo comigo. Sempre tive muito problema com pensar que eu sou boa o bastante. Se eu sou boa, tipo, na escola, se eu sou uma filha boa, se eu sou uma amiga legal. Eu escrevia muito também coisas sobre não entender eu mesma. Não entender por que eu faço as coisas. Não entendi por que eu sempre cometi o mesmo erro de novo. Eu ia pra algum lugar, eu imaginava tudo que podia dar errado. E não o que podia dar certo. E eu sempre me condomei muito por causa desses universos que eu formava. Porque eu tava formando eles. Eu própria tava me sabotando, né? Era uma auto-sabotagem. Eu sentia, tipo, muito medo de deixar as pessoas verem que não era de verdade. Eu tinha muito medo de rejeição. De ser rejeitada pelas pessoas. Aí eu percebi que eu, no fundo, que não me aceitava. E que eu pensava, né, construir a partir daí. Uma forma de resolver isso. Pra mim, realmente, funcionou. Que eu fui pra igreja, eu comecei a me sentir acolhida. A conhecer algumas pessoas. E eu tenho uma amiga que, ela, não deu pra igreja. E, no primeiro dia que eu fui, só lembro que eu comecei a chorar, tipo, demais. A partir daí, eu percebi, é, isso aqui é algo que eu quero conhecer. É porque, realmente, eu tô precisando de uma mudança, precisando de uma ajuda. E, talvez, seja aqui que eu vou conseguir essa ajuda. Lá, eu senti que eu pude ser eu mesma. Que Jesus realmente conseguiu entrar dentro de mim e falar, sai daí, hein. Porque um tem que ver você. Foi o que mudou minha perspectiva sobre a vida. Foi o que mais me ajudou. Foi não deixar o medo de atrapalhar as coisas para a sua vida. E, também, perceber que tudo tem seu tempo. Foi o que me ajudou a passar por tudo isso. Quem passa por isso, quem cuida do doente, não imagina que adoece também. Eu tenho uma mãe e um filho que teve depressão. E, meu filho, quando eu descobri que ele tinha depressão, foi assim, para mim, o meu chão se abriu. Então, eu não sabia como agir. E, comecei a procurar como fazer para poder ajudá-lo. Antes disso, eu tinha minha mãe. Minha mãe já é uma idosa e ela é muito agressiva. Porque tem gente que tem depressão e é agressiva com você. Mas você tem que ter paciência. E elas precisam só de amor e carinho. Já o meu filho também, ele se trancava. Ele não falava com ninguém. Ele se isolou do mundo. Ele parou de estudar. Ele é um menino que se cobra muito. Mas sempre foi um menino hiper inteligente. Ele se cobrava por ele próprio. Ser o primeiro da sala. Mas ele adoeceu. O colégio adoeceu ele. E é triste isso. Não só ele, também como a mim. Eu também adoeci. Eu achei que eu tinha força. Meu corpo tinha força, mas não tinha. Eu perdi 13 quilos. Eu fui emagrecendo, defiando. Eu era sempre alegre para as pessoas. Eu era sorridente. Eu não demonstrava nada do que eu tinha. Mas o meu corpo demonstrava para os outros. E eu sempre estava ali, pronta para ajudar. Tanto meu filho, como estava para ajudar minha mãe. Eu faço terapia até hoje, porque eu fiquei com sequelas também. Foi uma fase da minha vida que eu achei que eu não ia aguentar. É como se eu fosse o alicerce de toda a família. Se eu fraquejasse, eu derrubaria todo mundo. Então, eu tive que aguentar. Quando todo mundo viu que eu estava adoecendo, foi aí que eles criaram força. Foi aí que minha mãe começou a melhorar. Com medo da perda. De me perder. Foi aí que todo mundo começou a reagir. E daí para frente, todo mundo começou a se cuidar mais. E tentaram cuidar de mim para poder melhorar. E a partir daí, realmente, tudo começou a fluir lá dentro de casa. Tanto com a minha mãe, como com o meu filho. Tudo realmente melhorou bastante depois que aconteceu isso. E agora ele está se recuperando, tendo os amigos de volta. Minha mãe também está muito melhor hoje. Então, a gente tem que ter cuidado, vigiar, olhar. Tem que ter cuidado com essas coisas. Ser medicado realmente é real. É doloroso. Você está lutando com uma doença invisível. Um simples gesto de conversa, de amor e carinho, você está salvando uma vida. E foi através do meu amor, do meu carinho, do meu cuidado, que eu ajudei meus pais, né? No caso, meu pai, minha mãe e meu filho. Você está mexendo com toda a família. Então, a união, eu acho que é a base de tudo. De não julgar, eu acho que é o mais importante. O amor. Para mim, literalmente, o pior momento foi quando eu decidi que não valia mais a pena viver. Que ninguém que estava ao meu redor valia a pena o suficiente para eu ficar. Eu tenho depressão desde os meus 13 anos. Foi mais ou menos quando meus pais se separaram, que eu tive a primeira crisezinha. Comprava muito brica no colégio. Eu tinha sonhos. Eu acordava e não sabia identificar o que era sonho e o que era real. E ninguém entendia. Eu tive muito conflito quando eu recebi uma crítica. E às vezes, em casa, eu ouvia comentários. E você ouve isso em casa. Aí, no trabalho, você ouve uma reclamação. Você vai juntando as críticas e você vai perdendo a confiança em si. A solução que eu encontrei foi sair de Fortaleza e morar com a minha avó em outra cidade. Eu queria sair de tudo que me linkasse ao sofrimento. Porque mesmo depressiva, mal e triste, eu tinha revolta. Quando eu chorava, o que eu mais queria era um abraço bem apertado. A pessoa chegava perto de mim e eu afastava. Não encoste em mim. Mesmo o que eu mais queria era aquele abraço. Eu falava assim, eu gosto de sentir esse sofrimento. Mas, às vezes, eu deixava de tomar remédio porque eu queria curtir o meu sofrimento. Realmente, a vontade de morrer foi a pior coisa. Tanto que, numa época, eles falaram assim para mim, Patrícia, se você pudesse pedir só uma coisa que você pediria, eu falava, vontade de viver. Então, assim, tudo que eu falava que eu não ia fazer, eu estou vazando. Fiz o livro e tive a ideia de fazer palestras. Querer ser psicóloga. Eu tinha que viver não para estar, não para viver para o outro. Eu tinha que viver com o outro. Enquanto você consegue encontrar uma solução, se permita viver esse tempo. É um tempo doloroso, mas é um tempo que você está se conhecendo. Você está se reestruturando. Para quando você encontrar a sua saída, você conhecer a grande força que você tem. A minha depressão, quando eu escrevo, eu escrevo com D maiúsculo. Ela é presente. Ela é uma companhia. Eu me machucava muito em casa, né? Com objetos cortantes. E, assim, era muito pesado. Porque ficar dentro de mim era muito sofrido. Não tinha remédio que fizesse efeito. Não tinha pressa que chegasse perto de mim, sabe? Porque eu estava doente. E acho que eu fazia questão de estar doente. Quando eu adoeci, eu tinha vergonha de dizer para os meus amigos. Até porque eu adoeci muito cedo. Eu tinha 16 anos. E as pessoas não entendiam. Então, com os meus amigos de primeiro, eu não consegui contar. Mas, aí, eu tinha psicóloga. Tomei medicamento. Eu acho que as pessoas com depressão, elas estão tão perdidas. Que não escutam o que ela mesma quer dizer. E eu tinha cadernos. Eu sempre fui viciada, sabe? É a minha forma de refúgio, escrever. Então, o livro surgiu. Eu larguei a advocacia. Fechei meu escritório. Passei uns 15 dias em Mulungu escrevendo. E foi daí que surgiu a ideia do meu contato. O nome do meu livro foi muito significativo para mim. Porque eu acho que a gente precisa entrar em contato. Mas, um contato com compaixão. E, assim, no dia que eu falei assim. Eu posso não ser quem eu gostaria de ser. Tem até esse texto no meu livro. Mas, ser o que eu sou já é suficiente. Você tem que criar rede de apoio. Se você não criar rede de apoio, você não consegue sair de si. Se os outros conseguem me amar e me elogiar e me sentir. Por que eu não posso fazer isso por mim? Então, quando eu consegui sentir amor por mim, foi quando eu consegui mudar. Se ame. Se perdoe. Se cuide. Se descubra. Se sinta florescer. Eu acho que a gente tem que apertar o modo easy da vida. Participar da propaganda do bem é sentir que eu posso entrar na casa das pessoas. No coração das pessoas. Na alma das pessoas. Propaganda do bem é um grito de esperança para todo mundo. Que precisa. O sofrimento não escolhe cara, raça, cor, tamanho. Ela só chega e a gente precisa estar lá fazendo o bem.